E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa. Galera, hoje eu tô muito de boa. Por quê? Não sei. Mano, tava chovendo muito aqui em Londrina e já faz alguns dias que parou. Só que anda aquele negócio, chove e às vezes volta. Mas o tempo melhorou muito aqui e agora sim eu posso andar de xj livremente pela cidade. Aleluia! É moleque, aleluia né? E bom, andou acontecendo algumas coisas aqui em casa e eu quero ver aqui com vocês isso aqui agora. Se liga aqui. Pra quem não sabe, eu fiz um vídeo ontem testando quarto assombrado. Esse quarto aqui galera, ele andou acontecendo algumas coisas muito bizarras. Como a bike. Eu tinha deixado a bike desse jeito e na hora que eu cheguei aqui a bike tinha caído. E não parou por aí não. Aconteceu mais duas coisas só nessa noite. Essa cadeira aqui não tava nos quadradinhos ali que o Renato colocou né? Caso ela se mexesse de madrugada, a gente ia pegar e ia saber que mexeu. Talvez se você não viu o vídeo de ontem você vai tá um pouco perdido. Mas o que que acontece? Esse quarto aqui é supostamente assombrado. Esse quarto, a gente passou um aparelho de medição de coisas sobrenaturais nele sabe? E esse aparelho que mede se tem coisas sobrenaturais no lugar, ele apita. E quando a gente chegou aqui dentro do quarto, mano apitava muito, muito mesmo. Era um negócio assim fora do comum, sabe? Um negócio tipo assim muito bizarro. E não parou por aí não. Não foi só a bike que amanheceu tombada e nem a cadeira que amanheceu mexida. Eu achei que eu tinha deixado essa luz acesa. Isso mesmo. Eu achei que tinha deixado essa luz acesa. E quando eu voltei aqui no dia seguinte, ela tava acesa. Mas eu tinha deixado apagada. Isso mesmo. A luz acendeu sozinha de madrugada, mano. Tipo, na hora eu olhei assim e falei caramba, esqueci a luz acesa, mano. Vai gastar energia e tal. Mas não o negócio acendeu sozinho. E, mano, sinceramente, depois disso eu tô com muito medo de ficar aqui em casa sozinho. Dá medo, mano. Por que que dá medo? Você não sabe o que que pode acontecer. Porque, mano, aconteceu um negócio bizarro desse a luz amanheceu acesa. Bike tava caída no chão, mano. E a cadeirinha ali fora dos pontos brancos. Ela tava fora. Ela tava mais ou menos assim, ó. Tipo, ela tava desse jeito, sabe? Que indica que ela pode ter se movimentado à noite. Mas enfim, galera. Hoje o vídeo vai ser de outra forma. A gente não vai testar. Eu vou tentar colocar uma câmera aqui de madrugada filmando a noite inteira. Só que eu já tentei fazer isso e a bateria não ajudou. Bateria, ela acaba depois de uma hora, sabe? E aí eu acabei não conseguindo deixar filmar a noite inteira aqui. Deixa eu sair aqui fora que tá muito quente. Por causa da bateria não aguentar, eu não consegui deixar a câmera gravando aqui a noite inteira. Mas eu vou tentar fazer alguma coisa pra que a bateria aguente bastante tempo e a gente consiga filmar isso. Até porque é bem estranho a luz ter amanhecido acesa, sendo que a gente apagou, a bike tombada e a cadeira mexida. Tinha que ter uma câmera dentro do quarto pra filmar essas coisas acontecendo, mano. Tinha que ter uma câmera. Mas enfim, isso é coisa que eu vou resolver e eu volto aqui pra vocês. Não sei se vocês querem que eu faça esse teste aqui de deixar uma câmera aqui de noite. Que pra vocês comentarem e tal, mas tá muito difícil porque a bateria acaba. Entendeu? Então acaba complicando dessa forma. Mas bom, vamos descer aqui embaixo, vamos pegar, vamos dar um salve do nosso cachorrinho, o Jack. Jack! Hey, Jack! Escada, 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 escada. É, esse Jack anda bem bagunceiro, galera. O Jack, mano, anda um cachorrinho peralta. Se liga aqui na hora que eu abro a porta. Oh! E aí, mano? Caramba, você tava dormindo, bro? Tá com sono, né? Tá com sono? Essas oreias viradas aí, tadinho. Tá com sono, mano. Achei que ele ia estar no pique do Goiás, aqui atrás da porta, você tá com sono. Tá com maior sono, né, filho? Então vai dormir, vai. Vamos botar o Jack pra dormir ele de novo porque eu vou sair com a moto. Mas vamos dar uma carninha aqui que ele gosta muito. Ele adora essa carninha. Se liga, ó. Na hora que ele sente o cheiro do negócio, ó. Fica louco, ó. Ó. Não! Padrão! Devolve! 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 Você não pode comer o inteiro, você é louco? Jack! Cretino! Comeu tudo! Cachorro puxou a carninha inteira, mano. Não era pra você ter feito isso, Jack. Era pra você ter pegou uma só. Você é muito malvado. Você é igual eu, gordo, igual o pai. Quer ficar comendo as coisas. Olha lá, agora quer comer o meu dedo. Tava quietinho ali. Tava tão bonitinho você com sono. Agora você tá aí, ó, tentando, ó. Tá, então vamos dar um pedacinho desse aqui pra ele. Já que ele roubou um pedacinho ali da carne. Mas, Jack, eu vou ser bonzinho e vou te dar um, tá? Será que ele gosta? Isso, moleque. Bom, vamos pegar o xijotão aqui. Que xijotão, moleque. Quer fazer barulho. Olha aqui minha motoca, gente. Olha minha motoca. Aí sim, cachoeira. Você é louco, hein? Vamos dar uma partidinha nela. Tem que colocar em neutra, hein? Neutra. Bom, deixei o Jack lá em casa e o carro também. Por quê? Porque a gente teve um problema no áudio, galera. A gente bateu o áudio e eu vou mostrar pra vocês ali o que aconteceu. Não foi nada grave, assim, tipo, fim do mundo, sabe? Mas me deixou bastante chateado porque o carro vai ter que ir pra mecânica por causa disso, sabe? Fui fazer uma curva e acabei batendo ele no meio fio. Eu vou chegar lá em casa e vou ali comprar um açaí pra mim, né? Um refri, porque vocês sabem como que é gordo, né, mano? Gordo é foda. E na hora que eu voltar lá em casa eu mostro pra vocês o que que aconteceu, tá? Antes disso, vamos dar um rolê aqui de xijota. Vamos chegar ali pra comprar aquele açaí. Açaí e uma copa, né, mano? É, xijotão, terrorizando. É louco, tiozão. Mano, xijota não dá pra brincar. Realmente, mano. É uma esticadinha que passa de 100 km por hora. Eu não entendo essa moto, mano. Coitado do áudio junto com a xijota, hein? O áudio sofre da mão da xijota, galera. Tenho certeza. Xijotão é de respeito, meu amigo. Mano, você estica o negócio, tá ligado? Deslancha, mano. Tipo, some na neblina, velho. Se você não soltar do acelerador, você se mata. Trânsitozinho aqui de leve. Uou, gente. Calma aí. Mano, muito barulho. É isso que é da hora da xijota, né? Se colocar o escape original, mano, eu até desanimo. Nunca mais nunca moto, eu acho. Escape original, o negócio fica tenso. Ó o viaduto, moleque! Adoro o viaduto pra dar um corte. É sério, mano. Não sei se você tá ligado que esse viaduto tem muita história, não, mano. Esse viaduto tem história, hein, nego? Cê é louco, filho. Caramba, que sol é esse, louco? Não tô vendo nada? Ai, meu Deus. Não tô vendo nada? Não dá pra enxergar nada desse sol, mano. Mas enfim, vamos pegar o açaí e a coca ali e a gente já volta pra casa e eu vou mostrar pra vocês o que que aconteceu no Audi, mano. Aconteceu, tipo, numa merda. Aconteceu uma merda isso assim. Beleza? Pera aí, que já eu venho. Bom, galera, cheguei aqui em casa. Só preciso fazer uma coisa aqui antes de eu mostrar lá pra vocês o carro. Preciso desligar o motor da piscina, meu irmão. Desliga lá pra mim, Jack. Já que você tá aí correndo atrás de mim, vai. Minas orelhas dobradas, Jack. Pô, Jack. Jack, Jack! Jack, olha aqui! Olha aqui! Obrigado pela atenção. Agora sim desliguei o motor da piscina porque o negócio aqui tá filtrando daí fica rodando a água pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, sabe? E esse motorzinho ali que fica jogando a água da piscina gasta energia, né, mano? Então ele só pode ficar ligado um certo tempo por dia. Não pode ficar o dia inteiro. Já tá umas horas ali ligado. Bom, vem aqui, vem aqui, vem cá. Ó, o carro tá aqui, tá beleza, tá tudo ok no carro, né, mano? Tá tudo certo. O carro tá aqui, ó lá. Não estourou lataria, não fez nada no carro, assim, de grave, sabe? Tá tudo certo aqui dentro. Beleza. Mas, olha a roda, mano. Cara, fez um raladão na roda, o negócio. Fez um raladão. E tem aqui também, ó. Fez outro raladão aqui também, ó. Outro raladão. E o grande B, ó, é que não é nem um ralado. O ralado não tem problema. Por causa daquilo, o carro desalinhou e balanceou. Então tá até perigoso você andar com ele. Porque na hora que você tá, tipo assim, num 50 km por hora e você tira a mão do volante, o carro vai jogando pro lado, mano. E quando você vê, você já tá no meio do canteiro, sabe? Então desacerta aí, né, com o carro. Batemos o carro no meio fio, fazendo uma curva. E o negócio desbalanceou, desalinhou tudo, virou o caos do carro, mano. Então, agora o carro também tem que ir pra oficina. A XIJ tem que ir pra oficina, a Today tem que ir pra oficina e o carro também. Daqui a pouco eu viro mecânico, sério. Escuta, escuta. Escuta esse barulho. Deixa o copo! Para de comer o copo! Tá doidão, é? Meu Deus do céu. Esse cachorro aí, ele é cheio das maracutaias. Tem hora que, mano, você não entende nada do que ele tá aprontando, mano. O Jack é meio piradão, galera. O Jack é meio piradão. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, do jeito que foi meu dia aí. Eu vou ter que levar o áudio pra arrumar, porque a roda tá totalmente desalinhada, o carro tá jogando pro lado assim. E isso é perigoso. Não dá pra ficar andando com o carro desse jeito, não é mesmo? Bom, vamos encerrando o vídeo por aqui, então. Se você gostou, já sabe, deixa o like, que é muito importante. Lembrando, pra quem quiser comprar uma camiseta ou uma blusa do canal, vai no primeiro link da descrição. Garante a sua, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Beleza? Vamos nessa. Muito obrigado, todo mundo! E até a próxima, hein? É nóis! Valeu! Fui! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma